Na fonte nova, vitória e Atlético Mineiro, Zé Carlos cruza, João Marcelo repate, Carlos entrega para Renato Gaúcho, ele se safa e marca. Safado Renato Gaúcho, danado 1x0 Atlético. No segundo tempo, Rick escora o cruzamento e Fabinho completa para empatar o jogo. Final, vitória 1, Atlético Mineiro também 1.